A participação dessas bicicletas doadas pelo WWF, acreditamos que vai melhorar bastante na nossa ilha do Ibo, a monitoria na questão dos recursos existentes, recursos marinhos. Os nossos agentes não conseguiam fazer a cobertura, então com a recepção dessas bicicletas acreditamos que poderá de certa maneira facilitar a sua locomoção, verificando da maneira como os recursos marinhos estão sendo explorados, também como estamos sendo conservados. Sobre as bicicletas, para mim e para toda a gente, estamos a ver que é uma vantagem para nós, porque estávamos de área de dificuldade ali onde nós fazemos as patrulhas, outros sítios são muito longe, muito longe, longa distância, que é para um dia uma pessoa ficava cansada, um agente ficava cansado de chegar ali onde vai fazer a patrulha. Conheça de bicicleta vai nos facilitar muito bem. Música 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 Os agentes da ilha vão mudar porque os trabalhos, que trabalhava sempre, trabalhar com dificuldade e as distâncias estavam um pouco assim distantes, assim os trabalhos que não trabalhavam bem sobre a distância que percorria, mas agora acho que vão trabalhar bem com receber a equipe de transporte para o trabalho recorrido com o serviço que depende a eles. Música 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 vão utilizar gasméis para poder recolher as informações. Com essa doação das bicicletas, é mais um reforço da atividade de monitoria dos recursos marinhos. A ilha de Quirimba é vasta, tem muitas estações de pesca e só tem cinco agentes comunitários com a distribuição das bicicletas, vai facilitar muito pelo esforço deles no sentido do seu trabalho. Música 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 Música